Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos espectadores deste simpático canal, que é o canal da CF Performance. Sejam muito bem-vindos, onde hoje traremos aqui um automóvel esportivo, com câmbio manual e atração no lugar que a gente gosta. É aquele ali, ó. Esse é um simpático Nissan 370Z, câmbio manual do jeito que a gente gosta. Mas esse aqui já tem algumas maldades, como por exemplo, esse sistema de admissão aqui, que eu acho que é 2,5, 2,75, enfim, 3 polegadas. É grande. Então ele tem uma tubulação bem maior do que a original, captando o ar seguramente atrás aqui do para-choque dianteiro. Bom, tubulação maior requer alguns ajustes aqui, por isso este dono trouxe este simpático automóvel para a gente. Vamos tentar extrair hoje um pouquinho mais de cavalaria, mais algumas funções, quem sabe alguma pirofagia. Mas vamos para o vídeo de hoje e ver quantos cavalos tem essa joia original e aí a gente começa o nosso trabalho. Bora para o vídeo. E aqui, turminha, para quem não conhece, os 370Z, que tem câmbio manual, eles têm uma opção aqui que chama S-Mode, tem tipo um esporte. Já viu um esporte num câmbio manual? Na verdade, você tem, né? É, olha lá, ó, aqui, ó, se liga, aparece até ali, ó, do lado do câmbio. Dá uma olhadinha, viu aí? Então aqui, ó, além dele me falar que eu estou no neutro e ele habilitar o S ali do lado, ó, toda vez que eu engato aqui, ele reconhece as marchas que eu estou engatando sem ele estar com a roda girando. Girando, o que é, para carros manuais e injeção original, é uma coisa bem peculiar desse carro. Porque, vejam só, né? Cara, ele tem literalmente um sensor no câmbio que detecta todos os engates. Porque, normalmente, a fábrica usa a rotação do motor versus a rotação da roda para saber qual é a margem que você está. E, nesse caso aqui, cara, de uma maneira inovadora, a Nissan conseguiu fazer isso. Mas aí você me pergunta, né? Porque o pessoal pergunta, né? O pessoal tem dúvidas, Fabrício. Para que serve o modo esporte no câmbio manual? Né? Dá para fazer um remap de câmbio aqui? É isso? Seria um remap de câmbio manual? A gente vai fazer o Stage 2 aqui? Ele serve para o seguinte, meu querido Fabrício. Olha que coisa bem peculiar. Ó, segunda marcha. Terceira marcha. Quarta marcha. Quando eu for reduzir para a terceira marcha, eu preciso dar uma encostadinha no pedal do acelerador para que ele jogue o giro lá em cima e ele engate a terceira marcha sem que dê aquele tranco do freio motor, certo? Se eu não tiver o modo aqui, ó. Desliguei o modo esporte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Tirei, botei terceira e vou tirar o pé da embreagem, ó. Viu que o carro dá um tranco, ó? Vou botar a segunda, ó. Peraí, ó. Três, dois, um. Viu o tranco que ele dá na hora que eu reduzo? Agora eu vou habilitar o modo esporte. E observe só o que vai acontecer. Vou levantar meu pé aqui. Eu vou levantar meu pé aqui do acelerador e só vou vir fazendo o movimento de reduzir as partes. Quarto, terceira, segunda. Tirei o pé da embreagem. Sem tranco. O carro fez esse ponto-ataco pra mim. Não fui eu. E ele é, cara. O Fabrício saiu até ali com a mão no ouvido, velho. Porque ele não tem dó, ele acelera mesmo. Então, esse S-Mode aqui do 370, ele faz esses ponto-atacos automaticamente. É uma coisa, cara, muito bacana. Pra quem anda em track day, que é toda hora pendurando no câmbio e freio motor e tudo mais. Pô, é uma baita de uma ferramenta. Se você não tem a prática de vir ali fazendo um ponto-ataco. Ele faz automaticamente um ponto-ataco pra você. Bacana, né? Esse remap de câmbio. Bom, vamos deixar a temperatura do óleo chegar num patamar satisfatório e a gente começa os testes. Ó, meu. Agora eu tô em sexta, ó. Em sexta. Eu vou fazer o remap do ACF agora, ó. Tô com o Sport Mode desligado. Ó, até que o remap do ACF não tá mal, hein? Meu remap de câmbio tá acertadinho. Bom, vamos calibrar aqui o nosso dinamômetro. E vamos pra primeira puxada. Tô chorando, Bruno. Chorando de emoção. Porque, sabe por quê? Porque são, aqui, 29 quilos de torque e 250 cavalos de roda. Mas temos algumas considerações a fazer de coisas aqui que eu vi que não estão muito peculiares. Vamos bater um papo disso lá fora. Inicialmente, bom, esse carro aqui, ele chegou já com essas modificações instaladas. Mas eu acho que já tem alguém que... Alguém andou mexendo por aqui. Tem coisas que aconteceram por aqui. Por quê? Porque, originalmente, mesmo no manual, os 50Z HR e os 70Z também, por consequência, eles não cortam o giro. Ele não tem esse corte de rotação igual a gente escutou aqui, onde ele vem, é... Sabe? Ronda. Bota na tela, ó. Não. Aí ele vai botar o Pelé falando assim, não. É claro. Mas, enfim, ele vai cortar a rotação aqui e ele simplesmente fecha a borboleta. Então, ele vai estacionar o giro naquela rotação. O que não é tão legal, tão bacana. A gente não costuma gostar disso. A gente gosta de ver o negócio... Ele dá aquela cortada bonita, estilo rondinha. Nesse caso aqui, ele já está cortando desse jeito. Então, original, esse carro não está. E eu esperava ver uma mistura de combustível diferente. Mas tem alguma coisa que não está conversando bem. Eu vou voltar o mapa original nesse carro. E a gente vai fazer mais uma passada com o mapa original para ver o que é que está acontecendo. E o que é que tem de números. Porque o número é até interessante. 250 de roda é um número condizente para esse carro. Mas ainda tem alguma coisa que me chama a atenção no tocante de mistura de combustível. Então, vamos subir o mapa original e começar... Eu ia falar outro termo, mas... Vamos começar a baixaria. Bom, mapa original. Vamos ver se eu tenho razão naquilo que eu falei. Final de contas, a curva agora deve vir um pouco diferente. E o corte de rotação é um tanto quanto sem graça. Vamos dar uma olhada. Bem diferente esse corte de rotação, né? E olha só o que temos aqui. Mais WHPs. Mais WHPs. É, rapaz. Acho que esse carro tinha passado pelo Tião. Que a gente voltou o mapa original e tem mais cavalos. Algo errado não está certo. Pois é, rapaz. Isso aqui foi feito o mapa... Né? Daquele jeito, né? Não sei, mas... Eu estou desconfiado que temos mais alguma coisa aí. Teria uma surpresa. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque eu estou olhando a mistura de combustível. Com o mapa original, esse carro, ele deveria... Principalmente pelo fato dele ter um intake, transparecer mais cavalos. Ou melhor, não é nem mais cavalos. Deveria cair tudo fora, falando a verdade. Porque é um tubo de admissão muito maior. Né? Mas vamos primeiro bater um papo das curvas aí. Bom, meu jovem Bruno. Vieram aqui 263 cavalos de roda com 29 de torque. O torque teve praticamente a mesma coisa. Porém, olha aqui. Bem no finalzinho, onde ele cortava antes. Ele cortava relativamente cedo, né? Aqui ele girou bem mais. A rotação, ele girou aqui até uns 7.600 RPM. É mais ou menos o corte de rotação original desse motor. Antes ele cortava aqui nos 7.200, tá? Mas ele cortava hard, que a gente chama um hard cut. Né? Aqui, na verdade, olhando o cavalaria onde ele mediu, a calibração original entregou 10 cavalos de roda a mais. E veio bom de combustível. Mas é impossível ele vir bom de combustível com esse intake. Não tem como. Tem coisa aí, hein? Quer dar uma olhada? Quer dar um confere? Será que os meus bigodes não estão me traindo? Pode ser. Pode ser. Porque aqui você sai no fio do bigode. Vamos desmontar e vamos ver. Que eu acho que tem alguma... Pra ser um tubo desse tamanho e ele medir original, temos alguma maracutaia por aqui. Pega a chave lá. Gente, tá quente, né? Tem uma esquentadinha. Esquentou um pouquinho. Pra você que quer entender um pouco melhor, eu vou dar aqui uma palhinha, um gostinho, um pupurri do que que é que a gente observa nos nossos workshops de calibração de motor. Pra você que gosta disso, é curioso, quer entender, quer trabalhar na área, considere se inscrever. Nós temos workshops tanto de calibração de motor na sua forma mais pura e mais básica, quanto também de calibração de injeções originais. Certo? Mais informações tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas vamos lá. Eu tava certo? Sim. O meu bigode não me traiu? Não me traiu. Mentira. O cara foi bom, velho. O cara foi bom. Pega a chave Allen ali e eu vou explicar pra vocês o que que eu encontrei aqui. Vamos lá, queridos amigos. Vamos soltar este sensor aqui e bater um papo sobre o que que é que está rolando. Você já tem ideia, menino Fabrício? Você já fez uns workshops aí, né? Não, já. Você já assistiu uns oito pelo menos? Mais, mais, bem mais. Bem mais. Primeiro começa que o Fabrício, ele foi aluno do primeiro workshop de calibração de motores, né? Foi. Você foi aluno do número um. Faz uns anos. Faz uns anos. Faz uns bons anos. E depois, você foi contratado, não imediatamente, né? Acho que um ano depois, um pouco menos, né? Um aninho depois. Você foi contratado e hoje está aqui nos aporrinhando. Vamos lá. Com cuidado, com calminha. Muita calma nessa hora. Aqui tá... Dureza, hein? Foi. Passou. Bom, queridos amigos. Seguinte. Do que que se trata este sensor que eu acabei de colocar? Nesse caso aqui, se você quiser, já pode até tirar o outro. Porque seguramente que se temos... Ah, não vai. Né? O pau que dá em João, sabe o que que acontece com ele? Ele também dá no José. Então, vamos lá. O que que é isso aqui, turminha? Isso aqui é um sensor máfia. É um fluxo de ar. Tá? O que que acontece? Aqui dentro, ele tem uma câmera. Como vocês podem ver aqui. Esse pequeno buraquinho. Onde o ar entra aqui. E... Com isso, ele informa pra central do motor. Pra ECU. A quantidade de ar que entra no motor. Não. Ele não informa quantidade de ar, galera. Ele informa a velocidade do ar. Certo? Quanto mais veloz o ar bater aqui nesse MAF. Mais voltagem ele vai mandar pra ECU. Quanto mais voltagem ele mandar para ECU. Quanto maior o sinal que ele mandar pra ECU. Mais combustível ele vai injetar. Porque ele vai achar que ele tá jogando... Que ele tá entrando mais ar pra dentro do motor. Então fica claro que o MAF. Este sensorzinho aqui. Ele não lê quantidade de ar. Ele lê velocidade do ar. Certo? Gravem essa informação. Porque ela vai ser muito importante. Pois bem. Então o que temos aqui, turminha? Temos aqui um cold air intake. Tá? É um sistema de admissão de ar. Certo? De um diâmetro maior. O original ele é um pouquinho menor do que esse aqui. Ele é um pouco mais fechado. Eu não lembro de cabeça agora se ele é de 2 e 1 quarto. 2 e meio. Acho que é 2 e 1 quarto inclusive. Tá? E aí o que nós temos aqui, queridos amigos? Será que vai dar pra tirar isso daqui? Bom. Turminha. Voltando aqui. Então o que temos aqui? Não sei se dá pra vocês observarem bem aí. Vou tentar virar pra pegar um pouquinho de luz. Mas aqui, quando você não faz uma reprogramação pra reescalonar esses sensores pra um tubo de maior diâmetro. Por quê? Quando você aumenta o tubo, a quantidade de ar vai mudar que passa por ele? Não. O motor continua sendo um motor 3.7 V6. A quantidade de ar que ele aspira não muda. Porém, se eu boto um tubo maior, notoriamente que esse ar vai passar mais devagar. Todo mundo consegue compreender essa analogia? Passando mais devagar, o nosso sensor vai ler mais ou menos ar, Bruno. Você entendeu? Você não tá prestando atenção. Estou explicando aqui e você não tá prestando atenção. Vocês aí prestaram atenção? Porque o Bruno tá de trás da câmera e ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem é uma desgraça, né? A mulher consegue. Ele tá rindo porque ele não consegue mesmo. Eu tô explicando aqui, ele tá ouvindo que ele tá com fone. Minha voz tá na orelha dele. E ele não conseguiu raciocinar. Mas vamos lá. Brunão, seguinte. O pessoal aí já tá rindo da sua cara. Porque eles entenderam, o pessoal de casa. Quando você tem um tubo maior, e a mesma quantidade de ar vai passar por esse tubo maior, ele passa mais devagar. Por quê? Porque temos uma secção, tá? Esta área, né? Se eu cortar aqui e pegar esse diâmetro, é uma secção maior. Consequentemente, o ar passa mais devagar. Se passa mais devagar, lê menos ar. Se lê menos ar, injeta menos combustível. E a mistura de combustível fica cagada. Por isso que quando você bota este tipo de intake, obrigatoriamente você tem que fazer um remap. Ou o carro vai ficar muito doidão. Algum de vocês aí, que escutaram essa explicação, já aconteceu no carro de vocês? Vocês foram botar um filtrão lá e o carro ficou meio doidão, acendia a luz de injeção e tal? Por quê? Porque o intake, para ser feito de uma maneira que não necessite de calibração, e tem alguns que não precisa de remap, ele já cai lá e fica perfeito no seu carro, ele tem que ser feito de uma maneira pensada para isso. Que foi mais ou menos o que o nosso amigo aqui tentou fazer. Isso aqui é um intake, né? Das... sabe de quem que eu lembrei agora, Bruno? Organizações Tabajara... Isso aqui parece ser um intake das organizações Tabajara. Por quê? A ideia foi muito boa e ele, inclusive, foi feito aqui muito bem. Feito a propósito. Ele tem aqui um... Ele simplesmente não colocou um tubo mais fechado aqui. Ele fez um trabalho aqui para gerar um... Como que eu posso dizer aqui? Um degrau, para não ser um degrau, né? Para tentar fazer certinho. Mas, notoriamente que a grande vantagem de você ter um intake maior, que é ter um diâmetro maior, cai por terra se você fecha ele aqui com esse restritor que ele colocou. Ele criou tipo um Venturi ali, né? Curioso. Bem curioso. Mas... Não é assim que funciona. Vamos tentar remover esse Venturi. Deixar ele supimpa. E passar de novo no dinamômetro para a gente ver realmente a diferença que dá colocar um intake maior sem a maracutaia das organizações Tabajara aqui dentro. E aí vocês vão ver que realmente ele fica meio doidão. E precisa-se de um remap para a gente conseguir escalonar a coisa da maneira adequada. Bom, vocês aí de casa entenderam? Ficaram ainda com alguma dúvida? Se ficou com a dúvida, bota nos comentários. Se vocês entenderam, bota nos comentários também, que é para o Brunão ele se sentir um pouco pior, que ele está até agora sem entender o que eu expliquei. Bora lá ver se a gente consegue tirar esse restritor aqui de dentro. Pô, achei que ia ser mais... Parece que ele está com a pressão danada. Já tem que estar vendo por aqui de cima, né? Vamos tentar dar uma... acariciada por aqui. Está vindo. É, está quebrando. Não, mas ele já veio mais. Não vai ser. Bom, agora essa aí vai para as videocassetadas. É a hora que eu vou vir aqui, a hora que soltar eu vou... Mano, eu vou bater na porta do Mini aqui no embalo que eu vou ter. Não, não dá. Não? Apareceu. Digo, travado está travado, mas a gente vai ter que dar um outro jeito aqui. Uma eternidade depois... Nasceu. Ufa! Então, este aqui é um Venturi. Já tinha ouvido falar disso aqui? Peça em usinada, muito bem feita a propósito. Bom, vamos ver se não ficou nada aqui. Parece que tem uma cola, alguma coisa assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ligar? Pode ligar. Vamos lá. Será que vai ligar? Vai ligar. Está um tanto quanto peculiar. Será que vai dar diferença nos WHPs? Ah, vai. Para mais ou para menos? Ó, essa não é tão difícil de responder, hein, jovem? Está original ainda, né? Está original. Ah, vai dar menos. Por que vai dar menos? Porque ele vai ler mais seco. Faleceu. Faleceu, não era para ter falecido. Ó, às vezes falece. E aí? Acho que vai dar mais. Vamos, só tem um jeito. Vamos descobrir, vamos descobrir. Eu acho que não vai dar nem para puxar. Vamos tentar. Vem, gente. Vambora. Não vai. Eita. Não vai, né? Falei que ia dar menos. 67 incríveis cavalos. Olha o pé embaixo, como é lindo. Mas também não dá, né? Cara. Vamos salvar aqui. Log. Mapa original. Intake grande. Bom, turma. Como era previsto, realmente o intake com um diâmetro maior, ele altera demais a leitura do sensor MAF. Ao alterar a leitura do sensor MAF. Notariamente que aqui ele está lendo... Eu vou comparar depois um datalog com o outro, mas assim, eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma compensação de mais de 50% na leitura do... Ou seja, a velocidade do ar na admissão, ela está praticamente na metade da velocidade agora, porque o tubo original era muito menor. E aí o insert... Já estava 10% fora com aquele insert. Agora eu vou ter que dar mais um... Ah, vai ter que vir bastante, mas muito mais talento aqui. Vai ser o talento. Então, bom, vamos lá. Vamos escalonar aqui o sensor para que ele agora entenda a quantidade adequada de ar que está entrando no motor e ele volte a funcionar na sua normalidade. Isso, meus queridos amigos, é o que a gente chama de MAF scaling. É o que eu vou fazer aqui. Ela não é exponencial, mas ela aumenta no πr², né? Sim. Esse r² é que... É quem pega, né? Zoa o rolê. Esse r² faz com que o raio não seja... Não seja linear. Ele é uma equação quadrática. Ao ser uma equação quadrática, meu querido mancebo, o pau-tora. No português, claro. Dejiripoca makes piu-piu. Mapa 1. Vamos gravar então isso aqui. Eu vou só fazer a compensação aqui do MAF scaling. Vamos gravar isso aqui. E vamos ver. Eu estou otimista. Eu acho que... Já deve dar... Já deve dar... Eu acho que vai dar. Dá para calcular, sabia? O MAF scaling. Através dessa equação quadrática, dá para você calcular o quanto tem que aplicar aqui perfeitamente na teoria. Porque a velocidade é uma função da área da secção. Se eu consigo calcular o quanto mudou a área da secção, eu consigo... Você consegue calcular o fluxo de ar que passa ali, né? Eu consigo botar um... Vamos lá. Ok? Mapa 1. Deu lento. Olha só. Olha só. O miserável é um gênio. Voltamos. E em apenas uma passada, a situação do intake já está regularizada. Certo? Sim. Acertei. Não foi na mosca. Mas falta dar uma... Foi bem próximo. Foi bem próximo. Foi bem próximo. Eu acho que já temos os... As modificações devidamente feitas. Com isso, agora, eu já tenho o MAF scaling perfeito. Corte de rotação. E aí, a gente vai... Provavelmente, já a mistura de combustível vai cair certo. Já fiz pedal. Ainda não teremos os cavalos, eu acho. Mas está no caminho dele. Estamos caminhando para isso. Deu uma melhoradela ali de baixo, mas não. Quanto eu gostaria, velho. Está ainda... Não satisfatório. 30 de torque, né? Pouco. Eu acho. Era para vir um pouquinho mais, né? Pois é. Eu gostaria que estivesse vindo um pouco mais. A 272 já veio uma... Não, o cavalo veio em alguma coisa. Aí também... Está melhorado. Aí não me falte o... Como diria o alemão? Não me faça ir pegar nojo. Beleza. Eu acho que o timing é o que ele vai vir mesmo. É... Veio um cabelinho a mais de torque. Você viu? Vou comparar os... É. É um zero nadinha ali a mais. Um meio quilo. Meio quilo! Pô, mas deu quase dois cavalinhos. Onde aumentou meio quilo ali. É. Não é meio dia. É meio quilo. Meio quilo. Tá bom. É... Bom, acho que potência é isso que ele vai vir. Talvez melhore um pouquinho mais. Hora de... Hora de... Fogo? Diz que vocês gostam, né? É mais inspirada, né? Diz que vocês gostam. Vamos tentar fazer aqui. Não sei se vai dar. Tenho minhas dúvidas. Confio em você. Ah, é difícil, cara. Não é fácil. É mó treta fazer sair fogo, velho. Música Música É muita emoção, é muita emoção Música Abemos fogo? É Abemos fogo? Abemos fogo Bastante Bastante fogo Em quantidades industriais É... Enormes Música Bom... Chorei Acho que dá pra liberar, né? Dá, dá, dá Vai gostar, vai gostar Acho que vai E aí, ó Hora que ele quiser Vem aqui Nada 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 Ele vem aqui, ó Música 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 você acha muito adulto? acho muito da hora acho que os vizinhos dele também vão gostar vão, vão, com certeza eles costumam gostar, a vizinhança adora isso bom, então é isso né queridos amigos temos fogo temos potência temos agora o intake funcionando da maneira que deveria será que eu dou uma voltinha nesse carro só para validar? acho que merece né então tá bom, vou pedir para o menino Fabrício soltar olha lá, falei e dá uma volta na rua olha lá os tiras aparecem brincadeira, vamos dar uma voltinha na rua para testar, validar, embrulhar para presente e é isso fechado jovinhos vamos pedir para o Fabrício antes de amarrar e vamos dar uma volta na rua é, faz bastante barulho é, faz bastante barulho é, mas desalinhadão assim dá um medinho de puxar você sente a traseira brigando assim por tração é, faz bastante barulho é, faz bastante barulho é, faz bastante barulho É, bem barulhento E agora Voltamos para o mapa cristão e civil Para podermos andar sem fazer arruaz Bem, então é isso queridos amigos Já terminamos aqui O nosso rolê de validação O carro já aceitou todos os mapas Com sucesso Testamos do 1 ao 5 Infelizmente ele está bem desalinhado Então é literalmente andar ali devagarinho Depois a gente precisa levar ele lá Para fazer um alinhamento E é isso Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo Este simpático Z Que chegou para a gente Uma solução meio tabajara Mas que funcionou, muito inventiva Mas que funcionava E é isso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever nesse simpático canal E é isso Ah, como é que eu ia esquecer De avisar para vocês Se você quer aprender mais sobre isso Quer saber mais detalhes Sobre essas maracutaias Que a gente faz aqui Nas e-seus dos carros Não se esqueçam De se inscrever Nos nossos workshops De calibração de motor Que oferecemos aqui Estamos fechando a turma agora Para o final de fevereiro E a próxima acho que vai ser Lá para o meio do ano Então corram Que ainda temos poucas vagas E são limitadas Link na descrição Eu, como vocês já suspeitam E já devem saber Sou o Ricardinho E essa aqui, meus amigos Também é ACF Performance Fui